Fala gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, vou fazer uma reflexão hoje, hoje é dia 9 do 8 de 2022, né? Teoricamente encerrado o edital da Polícia Militar de Soldados de Segunda Classe, aqui de São Paulo, e sobre esse edital e alguns outros vamos fazer uma reflexão, né? Falta sair o resultado da última turma do exame médico, que eles vão fazer o exame médico, né? Mas também a IES do edital inteiro. Portanto, é o seguinte, já é o quarto edital seguido que não se completa o número de vaga de soldados aqui da Polícia Militar de São Paulo. Não se completa, ou seja, tem lá 2.500, geralmente são 2.700 vagas e não se completa, não chega a esse número de contratação. Isso de 2020, ano pandêmico, até 2022, ok? Porque antes disso, o que que acontecia? A Polícia Militar abria concurso pra 2.000, 2.500 vagas, ou 2.700 vagas, e geralmente contratavam um pouquinho a mais ainda. Porque às vezes você passava em tudo, né? Exame psicológico na IES, mas geralmente contratava. Então, um concurso que era 2.500 vagas, tomava posse 2.800, 3.000. Um concurso que era 3.000, tomava 3.200, 3.300, porque contratava aquilo que passou a mais, porque precisa do efetivo. Nós estamos falando de São Paulo, o estado mais rico da nação, o estado mais populoso da nação, só o município aqui de São Paulo, tem mais de 12 milhões de habitantes. Então, precisa de efetivo policial. Sem contar que nós estamos falando de uma polícia que está com déficit de efetivo, uma baixa de efetivo. Nós precisamos contratar policiais, porque a sensação de insegurança da população de São Paulo é muito grande. Porque falta policiamento, falta efetivo, não é isso? Então, o que acontece? Abre-se o concurso de 2020 para cá, mas não se contrata. Porque são 2.700 vagas. O último concurso que a pessoa já tomou posse, já está na escola de formação, inclusive, de 2.700 vagas, chegou 800 aprovados, 700 e pouco na posse. Agora, esse concurso que vai se encerrar, a média é que vai chegar a 700 policiais na posse. Ou seja, gente, não está contratando. E quando eu estava, o ano passado, 2021, na polícia, eu mesmo fiz esse cálculo. Eu mesmo fiz. Entre policiais que são expulsos, policiais que são presos, policiais que pedem baixa, policiais que se afastam, psiquiatria, suicídio. Por exemplo, pode acontecer também, que é um número alto na polícia de São Paulo. A média, mais ou menos, da polícia de São Paulo, a evasão, a saída dos policiais aqui, a média é 700 policiais por ano saindo da polícia. Ou seja, esses concursos que estão abrindo é só para cobrir o clarão que já estão saindo, é só para não deixar aí aberto. Porque a vacância que tem, a falta de repetitivo que tem, esses concursos que estão abrindo aí não estão contratando ninguém, ninguém para mais. Só está tirando aqui e colocando aqui. Então, gente, o concurso da Polícia Militar de São Paulo não está contratando efetivo. Essa é a grande realidade. Está abrindo o concurso, mas não está contratando efetivo para ter efetivo suficiente para passar a sensação de segurança para as pessoas. Então, de que adianta abrir dois concursos por ano e não completar nenhum número de vagas no concurso? E qual é a fase que mais está reprovando, gente? É o exame psicológico, não é a prova escrita, não é o teste físico, não é a IS, não é o exame médico, é o exame psicológico. Agora, vamos fazer uma análise sobre o exame psicológico da Polícia Militar. De 2020 para cá, o número de baixa no curso de formação, tanto de oficiais quanto de soldado, aumentou. Não estabilizou nem diminuiu, aumentou. Então, se o exame psicológico da Polícia Militar de São Paulo, rigoroso, tal como eles estão sendo, a PM quer justificar que é por qualidade, é mentira. Porque está contratando pessoas que não têm perfil, ao passo que estão pedindo baixa. O número de baixa por psiquiatria, policiais com problemas psicológicos, aumentou. De 2020 para cá. Não estabilizou e nem diminuiu, aumentou. Então, dizer que o alto índice de aprovação do exame psicológico da Polícia Militar de São Paulo é por conta que está visando qualidade, é mentira. Porque os resultados estão mostrando o oposto. Não está mostrando isso, não. Tá certo? Então, qual é o critério? A pergunta que tem que se fazer. A gente, como população civil, que depende de um órgão público de segurança pública, é chamado Polícia Militar de São Paulo. Qual é o motivo do alto índice de aprovação do exame psicológico? Eu entendo que um dos motivos é informação tóxica, os candidatos vão lá maquiados. Porque eu já fiz vídeo aqui no YouTube falando de pessoas que orientam e não sabem o que estão orientando. Beleza, isso é um dos motivos. Mas não justifica, por exemplo, o último resultado de 800 e poucos candidatos passar só 100 e pouco. Está errado isso aí, gente. E não completar o número de vagas. Está errado. O que está acontecendo? A comissão de seleção do exame psicológico tem que rever os seus conceitos. Porque antes da pandemia, de 2020, de toda essa papagaiada no exame psicológico, era 150, 170 mil inscritos no concurso. Agora não está chegando 40 mil, 47 mil, 44 mil inscritos no concurso. Ou seja, o povo está percebendo que o concurso da PM é só para arrecadar dinheiro. Porque contratação está sendo o mínimo possível. O que está acontecendo? Onde está tendo esse erro aí? Governador de São Paulo. Olhe para isso. Que isso não está certo. Às vezes, a polícia militar pode ser usada como cabide político. Olha, nós abrimos concurso. Aqui o governador tal abriu tantos concursos. Ah, por que adianta abrir e não contratar? O que adianta abrir o concurso e não contratar? Falar que abrir concurso e não contratar é uma mentira. E só falassem. Então, alguém está cumprindo ordens aí que precisam ser averiguadas. O Ministério Público tem que começar a olhar isso aí. Eu já disse várias vezes, pessoal. Vou repetir aqui. A forma como é feito o exame psicológico da Polícia Militar de São Paulo não é válida. Não tem qualidade nenhuma. Está certo? Não tem qualidade. Você quer um concurso de qualidade no exame psicológico? Faz a prova escrita, você passa. Faz o TAF, você passa. Faz o exame médico, você passa. Faz um S boa, você passa. E durante o curso de formação, uma equipe de psicólogo vai acompanhando lá. Durante o curso, os candidatos, os alunos soldados, os alunos oficiais para ver se eles têm perfil. E no final do curso de formação, sai lá o apto ou inapto do psicológico dele. Porque viu na prática, aplicou teste durante o curso de formação. Agora, aplicar o teste uma vez na vida no cara, quando ele entra na PM e nunca mais acompanhar ele psicologicamente, nunca mais aplicar teste nele, isso é uma mentira, é um engodo. A PM faz isso. A PM não tem curso, não tem acompanhamento psicológico para os policiais. Nos EAPs que todo ano o policial tem que fazer, que é o curso de reciclagem, ela não faz aplicação de teste psicológico. Não tem orientação psicológica para eles aprenderem a lidar com depressão, com ansiedade, com pensamentos suicidas, que é o que mais tem na PM. Não tem. Então, fazer uma avaliação, na hora que ele está entrando e reprovar meio mundo, falar que você tem qualidade, é mentira. É mentira. Então, se a justificativa for da PM de São Paulo, que o alto índice de reprovação no exame psicológico é qualidade, é mentira. Qualidade não é isso. Vocês estão fazendo aí, pode ser qualquer coisa, menos qualidade, não é não? Então, vamos rever. Por quê? Tem pessoas que têm investimento, vocês estão lidando com sonhos. Candidato que vem aqui de outro estado e faz o concurso com vocês aí, e aí, por um motivo que vocês nem sabem explicar às vezes, porque não sabem explicar mesmo, eu, como tenho contato com muito candidato, eu vejo isso, da devolutiva. Os psicólogos não sabem nem falar o porquê que o menino reprovou. Tem devolutiva que saiu com o resultado... A reprovação dele foi em um mês tal, sendo que a avaliação foi o mês anterior. Reprovaram o primeiro dele para depois avaliar os testes. Tem candidato que foi pegar a devolutiva, que é o resultado da reprovação, e os psicólogos não encontraram nem a devolutiva dele. E alguns nem sabiam nem falar porquê. Segundo a devolutiva nos testes, não tem motivo de você ter reprovado. Eu não sei nem o que dizer porque você reprovou. Onde tem qualidade nisso, gente? Então, o alto índice de aprovação na aprovação militar tem que ser acompanhado pelo Ministério Público, tem que ser acompanhado pelo Governo do Estado de São Paulo, porque tem coisa errada aí, gente. Comece a olhar para isso, tá certo? Eu faço trabalho com orientação, por exemplo, psicológico, faço, meus alunos vão bem? E eu já falo e repito, a minha orientação aqui é o tema de aprovação, não tem medo de falar isso, tá certo? Mas não é justo tal como vocês estão fazendo. E nem para quem é aluno meu, né? Estou falando aqui para o ar aberto, porque o concurso está perdendo credibilidade, a Polícia Militar de São Paulo está perdendo credibilidade, porque estão fazendo algo errado na seleção da PM. Comece a olhar para isso. Então, é um alerta aqui para o Ministério Público, é um alerta aqui para o Comando da Polícia Militar, é um alerta aqui para o Comando do Estado de São Paulo. algo tem errado aí, e onde tem fumaça, tem fogo, não é isso? Tem fogo aí, não está certo. Tem que alguém começar a olhar para isso aí e verificar o que está acontecendo, porque de 2020 para cá começou essa papagaiada, antes de 2020 para cá não era assim não, nunca foi assim. A população de São Paulo precisa de efetivo, o Estado de São Paulo tem dinheiro para bancar a formação, e concurso está abrindo. As vagas estão saindo, mas não estão conseguindo completar as vagas. Agora, normatizar isso, falar que isso é normal, está errado. Está errado? Então, vocês querem fazer uma avaliação psicológica de qualidade? Não precisa fazer dessa forma que vocês estão fazendo. Se vocês fazem da forma correta, não vai ter nem passe bem com o curso, porque eu trabalho só com orientação psicológica, não vai ter nem eu. Mas o que é certo é certo. Não precisa nem fazer essa avaliação suja que vocês fazem, essa avaliação de engodo. Não precisa fazer isso. O que vocês fazem? O menino passa em tudo, e durante o processo de seleção, ele vai sendo acompanhado para o psicólogo. Aí não vai precisar nem existir cursinho, não vai precisar nem existir orientação para o sistema psicológico. Os que vocês rebatem bastante, que são as informações tóxicas no YouTube, não vai nem existir mais. Não vai existir. Até o meu trabalho não vai existir mais, e não tem problema nenhum, porque eu tenho que colocar o bem público acima do meu bem particular. Eu tenho que ter bom senso. Eu não sou egoísta. Então, a forma que é feita a avaliação dos grupos de comunidade de São Paulo é uma mentira, é um engodo. Tá certo? Volto a repetir. Isso é importante. O Ministério Público, alguém olhar para isso. Porque da forma que está sendo feito, está errado. Tem coisa errada aí. Tá certo? Não sei falar o que é. Mas o que é justo, não é. Tá certo? Um alto sentido de aprovação da forma que está sendo aí, sem justificativa nenhuma, não está certo. Ok, gente? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.